Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos peregrinos, a celebração da Eucaristia é o encontro com Jesus ressuscitado e ao mesmo tempo uma forma de nos abrirmos ao mundo e aos irmãos, como Ele nos ensinou. Sejam todos bem-vindos ao Santuário de Fátima. Saudamos a todos vós que também nos acompanhais pelos meios de comunicação social e aos grupos inscritos para a nossa celebração de hoje. Sete grupos de Portugal, um da África do Sul, um da Bélgica, um da Hispânia, um da Hungria, um da Itália e dois da Polônia. Preside esta nossa celebração o padre Joaquim Gagnão, diretor do Departamento de Liturgia deste Santuário. Iniciemos com alegria a nossa celebração, confiando-nos a Maria, a Mãe do Senhor e Nossa Mãe. De pé, acolhemos a imagem em procissão. A Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. A Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. A Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. A Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. A Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. Celebramos o vigésimo terceiro domingo do tempo comum. E reunidos nesta Assembleia celebrante, temos muito a agradecer ao Deus da vida, da esperança e do amor. Por isso, entoemos o canto para louvar o Senhor por tudo o que Ele fez. Cantemos. A Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. O meu coração do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. Cantarei ao Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. A Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. Cantarei ao Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. Cantarei ao Senhor e a Mãe do Senhor. Cantarei ao Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. Cantarei ao Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. Cantarei ao Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor e a Mãe do Senhor. Cantarei ao Senhor e a Mãe do 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 Senhor. Cantarei ao Senhor e a Mãe do 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 Senhor. Amém. 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 Senhor nosso Deus. que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos. Atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías Dizei aos corações perturbados Tende coragem, não temais Aí está o vosso Deus Vem para fazer justiça e dar a recompensa Ele próprio vem salvar-nos Então se abrirão os olhos dos cegos Se desempenderão os ouvidos dos surdos Então o coxo saltará como um veado E a língua do mundo cantará de alegria As águas brotarão no deserto E as torrentes na aridez da planície A terra seca transformar-se-á em lago E a terra árida é nascente de água Palavra do Senhor Graças a Deus A terra árida é nascente de água A minha alma é nascente de água A minha alma é nascente de água A minha alma é nascente de água O Senhor A minha alma é nascente de água A minha alma é nascente de água A minha alma é nascente de água O Senhor faz justiça aos oprimidos Dá pão aos que têm fome E a liberdade aos cativos A minha alma é nascente de água A minha alma é nascente de água O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos A minha alma é nascente de água A minha alma é nascente de água A minha alma é nascente de água O Senhor protege os peregrinos Ampara o órfão e a viúva E entrava o caminho aos pecadores Ampara o órfão e a viúva Ampara o órfão e a viúva A minha alma é nascente de água 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 Leitura da Epístola de Santiago Irmãos, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir a cessão de pessoas. Pode acontecer que na vossa Assembleia, entre um homem bem vestido e com anéis de ouro, e entre também um pobre e mal vestido, talvez olhais para o homem bem vestido e lhe digais Tu, senta-te aqui em bom lugar. E ao pobre, Tu, fica aí de pé. Ou então, senta-te aí, abaixo do estrado dos meus pés. Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízes com os maus critérios? Escutei, meus caríssimos irmãos, Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam. Palavra do Senhor Graças a Deus Caros irmãos, o Evangelho será proclamado em português, espanhol, francês e polaco. O Evangelho é a boa nova de Jesus Abramos o nosso coração e os nossos ouvidos para o escutado Todos em pé, com alegria, aclamemos o Santo Evangelho Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O SENHOR esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marco Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus deixou de novo a região de Tiro E passando por Sidónia Veio para o mar da Galileia Atravessando o território da Decapo Trouxeram-lhe então um surdo Que mal podia falar E suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele Jesus Afastando-se com ele da multidão Meteu-lhe os dedos Nos ouvidos e com saliva Tocou-lhe a língua Depois Erguendo os olhos ao céu Suspirou e disse-lhe É fatá Que quer dizer Abre-te Imediatamente Se abriram os ouvidos do homem Soltou-se-lhe a prisão da língua E começou a falar corretamente Jesus recomendou Que não contassem nada a ninguém Mas quanto mais lhe o recomendava Tanto mais intensamente eles o apregoavam Cheios de assombro diziam Tudo o que faz é admirável Faz que os surdos oiçam E que os mudos falem Aleluia 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 En aquel tempo Le presentaron un sordo Que, además Apenas podía hablar E lhe piden Que lhe imponga Las manos Jesus Mirando ao céu Suspirou E lhe disse-lhe Efetá Esto é Ábrete E lhe E ao momento Se lhe abrieron Os ouvidos Se lhe soltou La traba De la lengua E lhe falava Sin dificultad E en o colmo Del asombro Ellos diziam Todo o ha hecho Bien Hace oír A los sordos E hablar A los mudos Aleluia 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 Em esse tempo, as pessoas lhe amam um sourd, que havia também dificuldade de falar, e pediu Jésus de colocar a mão sobre ele. Jésus, com os olhos levados ao céu, supira e lhe diz, ephata, ouve-t-il. Ses oreilles s'ouvriam, sa langue se délia, e ele parla corretamente. Extremamente frappé, ele dizia, ele a bem feito tudo, ele fez entendre os sourds e falar os muets. Aleluia! 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 Jesus opouxi o okolice Tyrum. Eles levam a igreja e pedemar no coração, para ele colocar na ele mão. Jesus, olhando no céu, ele foi e pedemar e pedemar e pedemar, para ele ter, que é o atendê-te. E pedemar, que é o atendê-te. os seus olhos. Então, a língua, e ele conseguiu falar e ele conseguiu falar. E sem dúvida, ele disse, 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 a palavra da salvação da salvação do meu amor, Deus do meu amor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, viemos de muitos lugares neste dia para com Maria que aqui nos acolhe celebrarmos hoje o Dia do Senhor e vivermos a alegria de sermos a Sua Igreja viva e disponível para o escutar, se alimentar dele e o testemunhar a todos. Como disse no início, neste dia 8 de setembro o calendário litúrgico assinala a festa do nascimento da Virgem Santa Maria. Por isso, e apesar de neste ano celebrarmos a liturgia do 23º domingo do Tempo Comum, neste seu santuário, a nossa primeira palavra a ela se dirige para lhe darmos os parabéns e agradecermos a Deus que a escolheu desde toda a eternidade para ser a mãe do seu filho e a nossa mãe. Bendita sejais, Senhora, no dia do vosso nascimento. Acolhei-nos e amparai-nos no caminho da nossa fé e da nossa fidelidade ao Evangelho do vosso Filho. Estimulai-nos hoje a abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e os nossos lábios para proclamar as maravilhas de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, ao longo da sua vida e ministério, Jesus nunca deixou de se fazer próximo de todos aqueles que se encontravam em necessidade, curando e confortando a todos. Onde quer que Jesus andasse, com a sua presença, libertava as pessoas do espírito do mal e conduzia-as até ao amor do Pai, até ao coração de Deus. A passagem do Evangelho que acabámos de escutar apresenta-nos um desses encontros, o encontro de Jesus com um doente num território pagão. Diz o Evangelho que levaram-lhe um surdo-mudo, um homem incapaz de escutar e de falar, incapaz de comunicar. Trata-se de um pagão surdo à escuta da revelação do Deus de Israel e, por isso, impossibilitado de lhe responder. Mas também para Ele, como para todo o ser humano, Deus tem uma promessa de salvação. Como escutávamos tão belamente na primeira leitura, tende coragem, não temais, aí está o vosso Deus. Ele próprio vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Esta promessa anunciada na primeira leitura enche-nos de espanto porque a vemos concretizada no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho que escutámos. Essa concretização que hoje continua na vida de cada um de nós, que a Ele se dirige com fé e confiança. Depois de ter realizado este gesto, Jesus ergue os olhos ao céu. Um gesto cheio de significado. O Filho levanta os olhos para o céu para se dirigir ao Pai e confessar que todo o poder vem do Pai, que sem a comunhão com o Pai Ele nada pode fazer. E de seguida pronuncia a palavra É fatá, abre-te e o surdo-mudo é curado. Diz o Evangelho que imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. E apesar de Jesus lhe ter pedido que não dissesse nada a ninguém, anunciou a todos a maravilha que lhe aconteceu. Tudo o que faz é admirável, faz que os surdos ouçam e que os muitos falem. Como se cantasse connosco o cântico com que iniciámos a nossa celebração. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim, pela cura da minha vida. Ele soltou-me os lábios e abriu-me o coração à Sua Palavra, ao dom da Sua vida, ao dom da Sua salvação. Reanimou em mim a esperança e a confiança no futuro. Percebemos assim, queridos irmãos e irmãs, que ninguém é excluído da comunhão com Deus. Todos podem escutar Jesus, que nos cura da surdeza à palavra, para que possamos ser salvos e anunciar a todos as Suas maravilhas. Quando fomos batizados, também sobre nós foi feito este rito do Éfata. O grande Bispo de Milão, Santo Ambrósio, comentando este momento da celebração do batismo, diz-nos, recebestes o batismo, tendes fé, tendes fé. Estes mistérios foram celebrados quando o Bispo tocou os teus ouvidos e a tua boca. O que é que isto significa? Diz ele. No Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, ao ser-lhe apresentado um surdo mudo, tocou-lhe os ouvidos e a boca. Os ouvidos, porque ele era surdo. A boca, porque ele era mudo. E disse, Éfata. É uma palavra hebraica que significa abre-te. Foi por isso que o Bispo tocou os teus ouvidos, para que se abrissem à palavra e ao discurso do Bispo. Tocou-lhe a boca e, como era incapaz de falar dos mistérios celestes, recebeu de Cristo a palavra. Caros irmãos e irmãs, pela graça do batismo que recebemos, o Senhor toca a nossa vida, desbloqueia todas as nossas incapacidades, para que, como filhos amados, o possamos escutar, e anunciar. E isto é para todos nós. Ninguém está excluído desta graça e desta missão. Ninguém está excluído da graça de Cristo e do seu poder salvador. Na verdade, toda a vida de Jesus é como que uma obra de arte, de beleza e de bondade, porque estava enraizado na permanente escuta do Pai, que lhe permitia realizar todas as maravilhas que bem conhecemos. Permanecendo fielmente no seu seguimento, na fidelidade à graça do nosso batismo, também nós, como o surdo-mudo do Evangelho de hoje, podemos pedir a Deus em cada dia que nos abra os ouvidos e o coração para escutarmos para escutarmos a sua palavra, termos nos nossos lábios palavras de vida e de comunhão fraterna que brotem de um coração convertido e encontrado. e, nas nossas mãos, gestos concretos de caridade autêntica que se hão de manifestar no acolhimento de todos, sem exceção de ninguém, e no discernimento para em tudo sermos fiéis ao Evangelho. Neste lugar da cova da Iria, onde felizmente nos encontramos, Maria, nossa Mãe, ensina-nos esta arte da escuta e da intercessão. A arte de quem se deixa libertar pelo Senhor e se decide escutar a palavra, acolhê-la no coração, concretizá-la e anunciá-la com a vida. Na aparição de setembro, a multidão gritava aos pastorinhos muitos pedidos para eles apresentarem a Nossa Senhora. Um deles era também a cura de um surdo-mudo e de muitos outros doentes. Esta súplica continua hoje no coração de muitos peregrinos, de muitos de nós, na certeza de que, por meio de Maria, o Senhor nos acolhe, nos atende, nos conforta, nos anima e reanima, nos devolve a esperança e a confiança e nos dá a alegria de o podermos louvar sempre, porque neste lugar Ele não se cansa de nos chamar ao encontro com Ele, por meio de Maria e do Seu Imaculado Coração, que nos conduz sempre até Deus. Neste dia do nascimento de Nossa Senhora, entreguemos-lhe o melhor presente que Ela espera de nós e ofereçamos-nos a Deus, como Ela aqui pediu. Vivamos a comunhão viva e inteira com a Santa Igreja e com o Santo Padre e acompanhemos neste dia o nosso amado Santo Padre na viagem apostólica que está a realizar. rezemos por Ele, acompanhemos-o com o nosso afeto e a nossa oração e abramos-nos todos de coração e de vida à graça de Cristo. Profecemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nasci do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sou Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao que servia conforme as Escrituras, e se viu aos céus onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vir, e precede o Pai do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, no tempo em que Jesus viveu na Terra, levaram-lhe todos os doentes para que os curasse. Agora que Ele está junto do Pai, peçamos-lhe com toda a confiança, cantando. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelo Papa Francisco e pelos seus colaboradores, pelos bispos e servidores das dioceses, pelos párpicos e pelos fiéis que os ajudam, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que defendem a paz entre as nações, pelos que se levantam contra as injustiças e pelos que dão pão a quem tem fome, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos, pelos pobres dos países mais pobres e por todos os que estão ao seu serviço, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos que não puderam vir por estarem doentes e pelos que entre nós estão mais tristes, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, pelos que no mundo inteiro são vítimas da violência e pelos que morrem por causa da sua fé, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que dais coragem aos desanimados e soltais a língua dos mudos, escutai as nossas orações e dignai-vos atendê-las segundo o vosso coração, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Senhor Jesus Cristo, que dê-las o vosso coração. 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 Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, Por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte, A glória de geração escolhida, Sacerdócio real, Nação santa, Povo resgatado, A fim de que libertos do poder das trevas, Para a claridade da vossa luz, Anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, E os tronos e as dominações, E todos os coros celestes, Proclamamos a vossa glória, Cantando numa só voz. Salve, 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 Amém. Amém. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Amém. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que o Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças para nós, mas partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comovem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao modo no fim da saia, tomou o cálice, de novo vos deu graças. E deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bevai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fase isto em memória de mim. MISTERIO DA FAIR 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 sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vossa é a Vida, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. 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 Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira ao pecado o mundo. Senhor, eu não sou o que entreis em mim, mas em uma palavra de paz. Amém. 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 A Eucaristia e a presença de Jesus é profundamente transformadora. Jesus vem e deve transformar a nossa vida. Nela é Cristo que se oferece, que se dá por nós, que nos convida para que a nossa vida seja alimentada por Ele e alimente a vida dos nossos irmãos. Ele oferece a si mesmo, porque veio para que todos tenham vida em abundância. Cantemos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRÓXIMO, DIA 12, QUINTA-FEIRA DAMOS INÍCIO A PERGINAÇÃO INTERNACIONAL ANIVESSÁRIA Às 21h30 COM ROSÁRIO INTERNACIONAL NA CAPELINHA DAS APARIÇÕES SEGUIDO DE PROCISSÃO DAS VELAS E CELEBRAÇÃO DA PALAVRA NO ALTAR DO RECINTO NO DIA 13 DA PEREGINAÇÃO INTERNACIONAL COM ROSÁRIO INTERNACIONAL Às 21h SEGUIDO DE MISSA NO ALTAR DO RECINTO MENSAGEM AOS DOENTES E PROCISSÃO DO ADEUS NO PRÓXIMO DOMINGO, DIA 15 Às 15h30 NA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Teremos UM MOMENTO ORANTE CANTAR MARIA EM SUA CASA É UMA PROPOSTA DE ORAÇÃO ORIENTADA PELA IRMÃA MARIA AMÉLIA DA COSTA COM A EXECUÇÃO MUSICAL DO MENDIGO DE DEUS PROJETO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO QUE USE A MÚSICA COMO FERRAMENTA PARA FAZER PASSAR A MENSAGEM DO EVANGELHO ATRAVÉS DE CONCERTOS ORAENTE COM A BENÇÃO FINAL TAMBÉM O PRESIDENTE DA CELEBRAÇÃO DAR A BENÇÃO OS OBJETOS RELIGIOSOS QUE TENHAIS CONVOSCO CAROS PREGARINOS DEPOIS DE TERMOS ESCUTADO A PALAVRA E SIDO ALIMENTADOS PELO SENHOR COM AQUELO SURDO MUDO EVANGELHO PROCLAMEMOS TAMBÉMOS DEMOS AS MARAVILHAS DE DEUS DEUS DEMOS 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 Amém. 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 Amém.